A Patrônia, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula e também da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 10, que traz por título Arrepedimento, Perdão e Santificação. Meu Deus do céu! Se prepara aí, porque esta aula está fantástica. Eu tenho a certeza que vai facilitar o vosso entendimento. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiada, se a Debe também seja a Debe, para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais da sua palavra, viu? Só peço o seguinte, se você gostar do canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os comentários. Eu respondo todos os comentários em nome de Jesus. Agora sem demora, vamos para a nossa aula. Agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição número 10, Dois Jovens, que traz por título Arrepedimento, Perdão e Santificação. Meu Deus do céu, viu? Veja só, se você é professor, sempre recomendo o seguinte, que você possa iniciar a sua aula fazendo alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo. No final desse vídeo, vou estar deixando sugestões de dinâmica. Fique à vontade. Ou também, inicia também sua aula fazendo algumas perguntas aos seus alunos. Por exemplo, aqui você pode perguntar, anota aí, viu? O que significa arrependimento? É fácil se arrepender ou não é fácil? O que é necessário fazer para se arrepender? Como saber se a pessoa se arrependeu mesmo ou não? Como podemos identificar uma pessoa arrependida? Da mesma forma, perdão. É fácil perdoar? Porque muitas pessoas não conseguem perdoar. Ou porque nós devemos perdoar? Você sabia que existem pessoas que não vão morar no céu porque não conseguem perdoar o outro? Meu Deus do céu, é forte. Então faça essas perguntas. Santificação. É todo mundo que consegue se santificar? Por que as pessoas preferem o pecado do que a santificação? Qual a consequência das pessoas que preferem o pecado? E qual a consequência ou qual o benefício para as pessoas que preferem a santificação? Então, irmãos, quando você faz essas perguntas, você está colocando o seu uso para pensar, para refletir sobre o tema. Levando em consideração também que você vai poder ouvir o que pensam seus alunos acerca do arrependimento, do perdão e da santificação. Nossos alunos têm conhecimento, mas nós precisamos saber se o conhecimento está organizado e certo. Por isso que ele está participando do EBD. No momento de aprender, tirar suas dúvidas. E você tem por obrigação ou por missão ensinar aquilo que é certo. Aquilo que está na Bíblia Sagrada. Presta atenção. Então, logo após você fazer essa discussão, você pode iniciar a sua aula. Por exemplo, nós sabemos que a palavra arrependimento, no original, tem a ver o seguinte. É você deixar o caminho errado, retornar e trilhar um novo caminho. Então, se arrepender é deixar o errado e começar a fazer as coisas certas. Da mesma forma, perdão se faz necessário. Qualquer pessoa que quer morar no céu precisa ter um coração perdoador. Precisa estar perdoando as pessoas que lhe ofendem, as pessoas que não querem o seu bem. Mas, pastor, por quê? Porque Jesus Cristo nos perdoou, sendo ainda nós pecadores. Então, assim como Jesus nos perdoou, sem a gente merecer, nós também devemos perdoar o outro. Que queira, que não queira, que goste, que não goste. Mas o nosso coração tem que ser perdoador. E você sabe também que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, se for necessário, faz essa discussão com os seus alunos, tá bom? Vamos agora para o nosso texto principal. Vinde, então, e argime, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escalarta, ou seja, vermelho, se tornarão brancos como a neve. Esse é o poder de transformação. Esse é o poder que tem Cristo Jesus em nossa vida. O pecado pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser feio, pode ser bonito. Pode ser qual for o pecado. Através do arrependimento, através do perdão, através da santificação, todo o nosso pecado é perdoado em Cristo Jesus. Então, aquele ser humano que é pecador, que é miseral, que está destituído da glória em Deus, que merece a morte, mas por causa do perdão, Deus o perdoa e os seus pecados se tornam branco como a neve. Ou seja, torna-se como sem pecado nenhum. Presta atenção, quando nós temos os nossos pecados perdoados, é como se nós não tivéssemos pecado algum. Por isso, irmãos, conserve tua santidade, conserve sua vida com Deus constantemente. Vamos agora para o nosso resumo da lição. O caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. Olha só, o caminho da santificação, separação do pecado, separação de tudo aquilo que prejudica a sua vida espiritual, passa pelo arrependimento. Por que isso? Porque muitas das vezes nós podemos não vigiar, muitas das vezes nós podemos pecar, mas, no entanto, o arrependimento tem que ser prática constante. Eu preciso me arrepender de tudo aquilo que eu fiz, que eu faço, que eu falo, que eu ouço, que eu vou, que eu não agrade o Senhor. É necessário haver arrependimento. Deus só pode perdoar aquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados. Da mesma forma, o perdão, irmãos, se a pessoa recebe o perdão de Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas, como é que eu, enquanto cristão, não vou perdoar o outro? Como é que eu quero o perdão de Deus para a minha vida, para que eu possa alcançar o céu, e, no entanto, eu não tenho esse coração voluntarioso, quebrantado para as cores de Deus, para que eu não venha a perdoar o outro? Então, eu preciso também, assim como eu quero o perdão na minha vida, eu preciso liberar o perdão. Eu preciso perdoar as pessoas que me ofendem, as pessoas que não querem ver o meu bem, as pessoas que não estão inscritas no canal, eu vou perdoar, viu? As pessoas que não deixam inscrição, que não deixam like, eu vou perdoar também. Então, irmãos, é necessário fazer essa discussão acerca da necessidade de transformação, de libertação. E o cristão que está santificado, que está arrependido, ele vai ter também o coração voltado para a prática do perdão. Pergunta a você, pergunta para os seus alunos, você tem facilidade de perdoar? Coloca aqui nos comentários. Agora, vamos para a nossa leitura semanal. Eu tenho dito aqui constantemente, você que é professor, precisa incentivar seus alunos a fazer essa leitura. Ah, pastor, eu posso fazer o quê? Prepara um cartaz bem bonito, organizado. Aí, segunda-feira, você coloca no grupo, nos seus status. Peça também que os alunos estejam colocando a leitura semanal, a leitura de segunda, a de terça na terça, a de quarta, e assim sucessivamente. Cabe a você, como professor, incentivar seus alunos. Prepara um cartaz bem bonito e envia para os seus alunos. As pessoas que são membros do nosso canal, nós já fazemos isso. Enviamos para eles e damos várias dicas de como fazer e deixar a sua aula mais participativa, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar os benefícios e como ser membro do nosso canal. Calma, daqui a pouco eu explico. Vamos lá. Segunda-feira, Agora vamos para o nosso texto bíblico, que vai servir como referência para esta lição de número 10, dois jovens. 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 10. Recomendo que você faça a leitura com os seus alunos para que eles possam estar aprendendo a palavra do Senhor. Irmãos, tem aluno que não lê a Bíblia Sagrada, tem aluno que não participa, tem aluno, irmão, que não se dedica à obra do Senhor. E você precisa fazer esse incentivo, tá bom? Vamos dar início agora a nossa introdução. Observe. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Para se obter o perdão divino, é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo. Precisamos aprender a perdoar também, até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. Veja só, meus irmãos, é necessário você abordar e deixar bastante claro para os alunos que tanto o perdão, o arrependimento e a santificação anda tudo na vida do cristão. O cristão precisa se arrepender dos pecados, o cristão precisa perdoar, o cristão precisa confessar seus pecados, ter uma vida íntegra com o Senhor. Mas muitas pessoas estão na igreja, mas não conseguem ter essa comunhão, não conseguem perdoar, não conseguem nem se perdoar. Muitas vezes a arrogância, a prepotência, tem pessoas, irmãos, que se acham superiores, tem pessoas que se acham melhor do que os outros. E essas pessoas que pensam dessa forma, quando estão na igreja, precisam ouvir a palavra verdadeira para que os seus corações sejam transformados e sejam libertos da prática do pecado. Porque Deus gosta de um coração quebrantado, Deus gosta das pessoas humildes e das pessoas simples. Então, deixe claro nessa introdução daqui a necessidade do caminho da santificação, do perdão, do arrependimento dos seus pecados, pois as pessoas que vão morar no céu se arrependem dos pecados. As pessoas que vão morar no céu andam em santidade. As pessoas que vão morar no céu liberam o perdão. Tem pessoas, irmãos, é interessante perceber isso, viu? Tem pessoas que dizem eu não vou perdoar para que o outro não possa ir para o céu. Eu não vou perdoar para que o outro não possa ser beneficiado. Irmãos, a pessoa que não perdoa está tomando veneno pensando que quem vai morrer é o outro. Quem vai morrer sem salvação é a pessoa que não liberou o perdão. Você entendeu? Tem pessoas que não perdoa pensando que o outro vai prejudicar, que o outro não vai para o céu, que o outro não vai conseguir as bênçãos do Senhor. E não é assim, não. Quem morre é quem toma o veneno. A pessoa que não consegue perdoar está tomando veneno que não consegue perdoar pensando que quem vai morrer é o outro. E nem é assim, não. É por isso, irmãos. Vamos abrir nosso coração. Mas, pastor, eu não consigo perdoar. Até hoje, eu não consegui liberar o perdão. O que é que eu faço? Converse com Deus. Apresente a Deus. Mostre sua sinceridade a Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Espírito Santo vai bradar no teu coração. O Espírito Santo colocará o desejo de mudança, de transformação, de libertação. E assim, você vai conseguir liberar o perdão para o outro e perdão também para a sua vida. Agora vamos para o nosso tópico 1, item 1 da nossa lição que traz por título Santidade e arrependimento. No item 1, Santidade não significa perfeição. Tem muitas pessoas que pensam, irmãos, que ser santo é ser perfeito. Mas isso, o ser humano aqui nesta terra nunca vai conseguir a perfeição. O único que foi perfeito foi Cristo Jesus. Por isso, ele morreu em nosso lugar, nos trazendo assim a salvação. Observe. O que significa perfeição? Não existe uma resposta única, pois cada pessoa tem seus padrões. Na filosofia críaca, o conceito de perfeição estava relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse, não precisaria de mudanças. Na cultura judaica, que regia os ensinos de Jesus e de seus apóstolos, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. A santificação não significa perfeição, ela é contínua e progressiva. só alcançaremos a perfeição e a santificação completa quando formos arrebatados pelo Senhor e recebemos um corpo glorificado. Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade e quanto mais próximos chegarmos deste padrão, melhor. Eita maravilha! Veja só, meus irmãos. A santificação, irmãos, não significa que você vá ser uma pessoa perfeita, porque nós estamos aqui nesta terra e estamos com nossos corpos mortais. nós somos inclinados para o mal, nós somos inclinados para praticar o pecado. Constantemente nós temos o nosso desejo, as nossas vontades de praticar o pecado. Mesmo tendo Cristo Jesus, mesmo tendo o Espírito Santo, muitas das vezes somos instigados, muitas das vezes somos tentados a ceder o pecado. Mas, no entanto, nós devemos entender que a santificação faz parte da nossa vida espiritual. qualquer cristão que quer conhecer a Deus, quer ser cheia do Espírito Santo, precisa se santificar. Então, a santificação é algo, irmãos, progressivo e continua a nossa vida. Ninguém é santo de uma hora para a outra. Exige um tempo, um processo de libertação. Cada vez mais que eu me aproximo de Deus, cada vez mais que eu busco a Jesus, mais santo eu vou ficar. Quanto mais santo eu fico, vou se afastando do pecado, se afastando das coisas que não agrada o Senhor. Mesmo que, às vezes, pode vir a tentação. eu posso ceder a tentação porque eu sou ser humano e a carne é fraca. Mas isso não serve de justificativo para o pecado. Nesse exato momento que eu percebi que eu falei que eu leio o que não deveria olhar que eu peguei o que não deveria pegar que eu fiz o que não deveria eu devo me submeter à vontade do Senhor pedir perdão a Deus porque Ele tem poder de estar nos perdoando. Agora vamos para o nosso primeiro tópico o segundo item da nossa lição que traz por título A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. Observe sabemos que não existe ninguém perfeito a não ser Deus o cristão é co-participante da natureza divina mas está sujeito a falhas a pecar essa verdade pode levar algumas pessoas a pensarem que não é possível alguém agradar a Deus as pessoas têm talentos habilidades personalidades que as diferenciam como indivíduos na área da santidade não é diferente elas lidam de formas distintas com determinadas situações mas todas podem agradar a Deus a sua maneira mediante a graça que possibilitou a nossa justificação por meio do sacrifício de Cristo e o perdão de nossos pecados a graça de Deus alcança todos que creem e buscam a sua misericórdia veja só meus irmãos Deus não aceita e Deus não aprova pecado de ninguém preste atenção Deus não passa a mão na cabeça de ninguém todas as pessoas que vivem na prática do pecado essas pessoas serão condenadas e sentenciadas qualquer pessoa pode ser branco nebo pode estar na igreja fora da igreja qualquer pessoa que anda na prática do pecado essas pessoas vão ser rejeitadas por Deus mas no entanto se essa pessoa que anda na prática do pecado que anda fazendo tudo aquilo que não agrada o Senhor se votar para Deus buscar a Deus se humilhar diante da sua face Deus ele vai perdoar os seus pecados Deus vai transformar a sua vida Deus vai libertar dessas pessoas de tudo aquilo que ele oprime lhe dá força lhe dá graça para que possa vencer as tentações é por isso que você é crente consegue vencer as tentações é por causa de Deus da sua vida Jesus nos dá força nos dá graça e de repente nós conseguimos rejeitar aquilo que antes não conseguimos rejeitar porque o Espírito Santo passa a habitar em nós então o ser humano por si só não consegue agradar a Deus o ser humano com a sua força com a sua capacidade ele não consegue agradar a Deus por quê? por causa do pecado o ser humano é inclinado para o pecado mas se esse ser humano ouve a palavra e a palavra começa a transformar começa a libertar começa a purificar começa a lhe corrigir e você vai permitindo Deus começa a habitar em você vai fazendo a limpeza que é necessária então fale com os seus jovens que é necessário se aproximar de Deus mas nós somos pecadores como é que Deus vai nos aceitar como é que Deus vai nos aprovar se nós somos pecadores exatamente por isso porque ele morreu na cruz do covário ele sabe de suas dores ele sabe de suas aflições ele sabe que nós passamos aqui nesta terra ah pastor então posso vir na praia do pecado? não você deve se aproximar de Deus quanto mais próximo você estiver de Deus menos você vai estar do mundo quanto mais amigo de Deus você for menos você será do mundo agora vamos para o nosso tópico 1 e o terceiro item da nossa lição que traz por título o arrependimento é a base para a santificação observe o arrependimento não se fabrica ele deve ser real e sincero o cristão não pode viver na prática do pecado mas em algum momento inevitavelmente irá pecar para a restauração do homem será necessário uma conscientização do erro e o arrependimento para a mudança de atitude a tristeza segundo Deus por causa dos pecados conduz ao verdadeiro arrependimento por isso o arrependimento serve como base a santificação o arrependimento não pode ser algo procrastinado o ideal é ocorrer quando o cristão percebe que ofendeu ao senhor quando alguém fica procrastinando o arrependimento é porque ele ainda não aconteceu o arrependimento não pode ser por medo do inferno ou de ser punido o crente salvo é conduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus sem arrependimento não ocorre transformação de vidas veja só meus irmãos a questão do arrependimento muitas pessoas perguntam o seguinte pastor quando é que a pessoa se arrependeu a pessoa está arrependida quando o seguinte quando você lembra do que você fez da prática que você fez e você tem vergonha mas se você lembra do que você fez e aquilo ainda gera um prazer uma alegria muitas pessoas dizem olha eu pequei já confessei meu pecado já tomei minha disciplina agora que valeu a pena valeu viu rapaz foi bom viu que o sangue de Jesus me proteja você ainda não se arrependeu do pecado se arrepender do pecado é lembrar do que você fez que a gente não esquece e aquele lembrar do que você fez vai trazer temor vergonha arrependimento tristeza mas se traz algum tipo de alegria ainda continue orando para que você possa se arrepender e Deus possa lhe perdoar Deus só perdoa pecado que você se arrependeu Deus não pode perdoar aquilo que você não se arrependeu mas pastor eu já confessei mas pastor eu já fui disciplinado mas Deus só perdoa através do arrependimento verdadeiro e quem faz esse julgamento não é o pastor nem a liderança nem o professor do EBD quem faz esse julgamento quem passa a máquina para ver se o teu perdão foi verdadeiro ou não é o próprio Cristo então chama a atenção dos seus alunos sobre essa necessidade do verdadeiro arrependimento que muda a vida que transforma eu tenho dito o seguinte acerca da santidade do arrependimento e do cristão está pecando veja só como que a pessoa é crente é jovem está na igreja e mesmo assim pode cometer pecado sabe o que irmãos nós estamos aqui nesta terra enquanto estivemos aqui nesta terra com esse corpo corruptivo a tentação nós podemos ceder mas entenda o seguinte o verdadeiro cristão que anda na santificação ele não é um profissional do pecado existe pessoas que são profissionais do pecado como assim pastor existe pessoas irmãos que vai pecar o dia todo pensando o pecado viver no pecado sem temor respeito algum vive a sua vida como se Deus não existisse essas pessoas estão pecando cada vez mais acorda pensando o pecado vive pensando o pecado praticando o pecado constantemente essas pessoas eu chamo profissionais do pecado vive para pecar mas no entanto o cristão a pessoa que teme a Deus também pode vir a pecar mas no entanto vai ser um pecado porque não vigiou vai ser um pecado porque não tomou cuidado não vigiou não ficou atento isso sim que pode acontecer na vida do cristão agora se o cristão é crente está na igreja e vive pecando constantemente ele está deixando de ser cristão está passando a ser profissional do pecado e o profissional do pecado são as pessoas ímpias o cristão pode pecar porque não vigiou porque não tomou cuidado não fechou a brecha e acabou cedendo a tentação tá bom? então o cristão não vive na prática do pecado da mesma forma a santificação ela vai acontecer progressivamente você vai santificando hoje amanhã mais um pouquinho mais um pouquinho de repente pode vir a bandeja você pode vir a cair mas você vai se arrepender dos pecados e tem muitas pessoas pecando e não confessa mais pecando e não se arrependendo achando que pode ver a sua bel prazer e na verdade não pode vai chegar o momento que Deus vai cobrar vai chegar o momento que a conta do pecado vai chegar na vida dessas pessoas em número está escrito o teu pecado te acharás a pessoa pode viver do pecado do jeito que quiser mas essa prática do pecado mas sendo mais tarde vai alcançar com as consequências do pecado pastor quais são as consequências do pecado? afastamento de Deus perda da presença do Espírito Santo perda da salvação meu Deus do céu ser destinado para o inferno e assim por diante muitas são as consequências do pecado na vida da pessoa agora que ele resume o básico desse tópico 1 viu? veja só meus amigos a perfeição nós não vamos alcançar aqui nesta terra nós somos pecadores esse pecado a nossa carne vai estar sempre desejando o pecado por isso a necessidade de ter uma vida consagrada a Deus para que a nossa carne possa ser mortificada e o nosso espírito possa estar desejando buscar a Deus a perfeição como o comentarista colocou aqui nós só vamos encontrar no céu quando a igreja for arrebatada mas preste atenção só vai ser arrebatado os crentes que perdoam se arrependem dos pecados e andam em santidade eu falo mais acerca de arrebatamento acerca do nosso corpo da transformação no nosso livro não sei se você conhece ainda é o Descomplicando a escatologia onde eu falo do arrebatamento até novos céus nova terra e aqui eu falo direitinho como vai ser o corpo que nós vamos receber quem quiser adquirir nosso livro custa apenas 30 reais e eu envio para qualquer lugar do Brasil com frete grátis tá bom? quem tiver interesse vou estar deixando aqui meu WhatsApp para que você possa comprar o nosso livro o Descomplicando a escatologia custa apenas 30 reais com frete grátis para todo o Brasil agora sim e vamos para o nosso segundo tópico item 1 da nossa lição que traz por título a santidade e o perdão no item 1 o cristão precisa aprender a se perdoar veja só tem muitas pessoas que não conseguem se perdoar por atitudes feitas mas nem tanto o poder de Jesus o perdão de Jesus é para tudo isso por isso aceite o perdão reconheça o perdão deixa Jesus trabalhar na vossa vida observe João afirma que o amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não há lugar para o medo ou julgamento uma das grandes fontes de medo é o sentimento de culpa o cristão precisa entender que a justificação e a santificação em Cristo salva tanto da culpa quanto do poder do pecado conta-se que certa vez Lutero teve um sonho em que o diabo apareceu e lhe apresentou uma longa lista de pecados cometidos por ele o inimigo que ele impôs sobre Lutero a culpa e a condenação pelas suas inúmeras falhas Lutero não negou os pecados mas lembrou ao diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista então ele diz escreve no final da lista que o sangue de Cristo vestido na crua do govário nos purifica de todo o pecado todos os nossos pecados tudo o que poderia nos condenar foi cravado na cruz do calvário veja só meus irmãos o cristão precisa se perdoar irmãos nós cometemos muitas falhas tem muitas coisas que nós cometemos que podemos nos envergonhar nos entristecer você meu Deus eu sou cristão como é que eu tive essa atitude antes de conhecer a Cristo meu Deus como é que eu tive coragem de fazer isso tem pessoas que foram muito cruéis tem pessoas dois irmãos que tem a sua vida vergonhada tem pessoas que tiveram a sua vida envergonhada por causa do seu comportamento e atitude mas no entanto a morte de Jesus veio para trazer perdão eu tenho dito a sociedade pode até não valorizar as pessoas da igreja podem até não querer mas o perdão de Jesus é para todo mundo e tem muitas pessoas na igreja sendo frustradas porque não conseguem se perdoar fica se mutilando se achando pecador miserável miserável cada vez mais e acaba não permitindo que o perdão de Jesus alcança essas pessoas mas eu deixo bastante claro se tiver alguma pessoa me ouvindo assim Jesus Cristo tem poder de perdoar claro que você precisa liberar o perdão para você mesmo reconhecer as suas falhas as suas limitações ou as suas frustrações mas no entanto o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado por isso há perdão de Deus para a sua vida agora vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item que traz por título o cristão precisa perdoar o seu próximo veja só o cristão no item 1 precisa se perdoar e agora no item 2 o cristão precisa perdoar o seu próximo observe Paulo aponta a grande dívida do cristão salvo para com Deus o uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum dos judeus o perdão ao próximo após a justificação é colocada como a condição para o perdão de novas dívidas na vertical infelizmente algumas pessoas estão despercebidas na realidade da mensagem na oração do Pai Nosso perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores esta frase condiciona o nosso perdão a maneira como perdoamos a quem nos tem ofendido você já pensou na seriedade dessa afirmação? como você tem lidado com aqueles com quem não se patiza ou que lhe ofende? como acha que Deus tratará tal situação? liberte-se hoje abandone essa carga pesada causada pela falta de perdão e continue a caminhada da santidade meu Deus do céu irmãos tem pessoas irmãos que querem ser perdoados por Deus tem pessoas que querem receber as bênçãos do Senhor mas não estão preparados para perdoar ninguém ou não gostam de perdoar ninguém não gostam de perdoar ninguém não abre seu coração eu sei tem coisa que dói é como diz o hino eu sei que dói tem coisa que dói não tem? tem coisa que ofende tem coisa que fere mas se você quer morar no céu abra seu coração libera o perdão preste atenção a falta de perdão vai levar muitas pessoas para o inferno a falta de perdão vai levar muitas pessoas a perder a salvação em Cristo Jesus porque é isso? para que Deus possa nos perdoar nós precisamos perdoar as pessoas as pessoas que não gostam da gente as pessoas que nos maltratam as pessoas que não querem nosso bem por que nós devemos perdoar? porque nós temos o amor de Cristo em nosso coração não é porque as pessoas merecem não entenda o seguinte irmãos nós perdoamos não é porque outra pessoa merece não nós perdoamos porque temos o amor de Cristo em nosso coração e esse amor gera amor esse amor gera perdão esse amor gera cuidado atenção responsabilidade compromisso então enquanto cristão eu devo entender compreender que o perdão do outro se faz necessário para que eu possa morar no céu olha só a falta de perdão vai impedir as pessoas de morar no céu mas eu tenho a palavra de Deus por vosso coração libera o perdão converse com Deus o próprio Cristo tem interesse de nos libertar desse pecado deixa eu aproveitar esse momento e lhe fazer um convite todo especial se você quiser e puder venha ser mim o canal Descomplicando a Teologia pastor o que é ser membro é seu parceiro do canal nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista Dois Jovens você duvida? assista esse vídeo venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos atendemos todas as revistas da CPAD slides videoaula vídeo com dinâmica dinâmica por escrito videochamada tarde com leitura diária da semana despertador grupo no whatsapp artigos ideias para o encerramento do trimestre ideias para apresentações certificado pdf muito mais whatsapp ddd73 981418544 estou lhe dizendo é o maior suporte do Brasil slide videochamada despertador artigos gráficos pdf ideia de apresentações ideia de acertamento do investimento certificado simulado todos os materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal se você quiser ser membro e quer receber nosso suporte vou estar deixando aqui meu whatsapp passando e você já sabe na descrição desse vídeo eu tenho um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações é só você entrar no grupo que eu tiro as suas dúvidas venha ser membro no canal Descomplicando Antologia e receba o maior suporte do Brasil agora vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item que traz por título o cristão deve se livrar da raiz de amargura meu Deus do céu raiz de amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida por um lado se a ofensa não for tratada e perdoada a pessoa ficará ferida e presa ao seu ofensor contudo se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada haverá restauração total com total liberdade para a vida de santificação o autor de Hebreus relaciona a plena santificação a condição para ver e ter uma vida eterna com Deus com a raiz de amargura seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por era muito se contaminem é preciso ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em seu coração e venha atrapalhar a sua comunhão com o Senhor meu Deus do céu viu observe o seguinte a raiz de amargura nossos seres humanos são muito sentimentais principalmente as mulheres as mulheres são o sangue de Jesus tem mulher que concorda comigo deixa aqui nos comentários acaba guardando muitas palavras o homem gosta de falar bastante algumas coisas que acaba ofendendo que não é correto mas a mulher gosta de colocar no seu coração muitas palavras que não deveriam as mulheres acabam guardando muito ressentimento e você sabe que o ressentimento faz com que a pessoa não libere o perdão a pessoa que fica com o ressentimento remoendo 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 aquela palavra aquele olhar acabam pecando constantemente então nós devemos entender que liberar o perdão rejeitar expulsar tirar cortar extrair toda a raiz de amargura em nosso coração sabe por que? porque vai vir irmãos tem coisa que ofende tem coisa que dói a nossa alma tem coisa que nos abate mas se você estar com Cristo se Cristo está em você se você reconhece o poder de Deus na sua vida você vai precisar expulsar do seu coração do seu entendimento essa palavra de ofensa seja para com seu esposo para com seu filho para com seu pastor para qualquer pessoa não adianta ficar guardando o ofensor na sua mente pensando que você vai prejudicá-lo você só está se prejudicando o ressentimento atrapalha o progresso espiritual da sua vida e não da vida do outro agora vamos para o resumo do segundo top no item 1 o cristão precisa aprender a se perdoar como eu tenho dito irmãos tem muitas pessoas que ficam se punindo se sacrificando se cortando se punindo por causa de um pecado por causa de uma palavra por causa de atitude que teve como eu tenho dito tem coisa que envergonha realmente mas você vai ter que carregar essa cruz na sua vida mas no entanto lembre o seguinte esse pensamento que você teve esse pecado que você cometeu Jesus Cristo perdoou na cruz do calvário e você precisa entender que o perdão de Deus ele perdoa o teu pecado o perdão de Deus o sangue de Jesus te purifica uma coisa interessante o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado se você se arrependeu se você confessou se você deixou o perdão de Deus está para a sua vida converse sobre isso para com seus jovens tá bom no item 2 e aqui é somente o resumo o cristão precisa perdoar o seu próximo quem não consegue perdoar o próximo também não vai ser perdoado por Deus é condição você só será perdoado por Deus a partir do momento que você liberar o perdão quando você perdoa o teu próximo Deus também pode perdoar mas por que pastor veja só a maior ofensa você fez para Deus todo o teu pecado é ofensa contra Deus foi Deus que te criou Deus que te formou você está quebrando o projeto de Deus mesmo assim quando você se volta para Deus você confessa o teu pecado Deus te perdoa e te restaura olha só Deus nos perdoa nos restaura de uma forma fenomenal e não tem uma promessa de morar no céu com ele então através disso nós devemos estar também perdoando o nosso próximo as pessoas que nos ofendem que não querem o nosso bem no terceiro item o nosso resumo o cristão deve se livrar de raiz da amargura irmãos tem coisa que dói nosso coração mas se você deixar brotar se você regar meu Deus do céu se você nutrir essa raiz da amargura vai impedir tua salvação eu te pergunto tem coisa melhor maior do que tua salvação você vai tocar sua salvação por causa do ódio por causa da vingança por causa da raiz da amargura você vai tocar sua salvação você vai deixar de morar no céu por causa disso se liberte a pastora até hoje eu não consegui conversa com Jesus tenha uma vida de oração de consagração nós precisamos crescer na graça e no conhecimento nós precisamos viver a vida de oração para que essa raiz não venha a brotar e quando brotar nós possamos cortar em nome de Jesus vamos cortar toda a raiz de amargura deixa aqui nos comentários olha vamos cortar toda a raiz de amargura em nome de Cristo Jesus agora sim vamos para o nosso terceiro tópico que traz por título exemplo de pessoas arrependidas no item 1 Zaqueu o chefe dos publicanos observe Jesus ao passar por Jericó teve um encontro com Zaqueu chefe dos publicanos ele era de pequena estatura e rico os publicanos não eram pessoas bem vistas pelos judeus pois eram aliados das forças de ocupação romanas e tinham como principal atribuição coletar impostos de seus compatriotas para serem entregues a César por isso eles eram odiados pelos judeus considerados traidores da pata e do povo o primeiro exemplo do meu comentarista atrás aqui é acerca de Zaqueu nós sabemos que Zaqueu ele era publicano veja só o publicano era um aliado romano o exército de Roma pegava algumas pessoas daquela nação que tinha conquistado e colocava como cobradores de impostos para que essas pessoas pudessem se trair a sua pátria ficar contra a sua pátria e ser aliado agora de Roma e Zaqueu exatamente o que se fazia Zaqueu era um aliado de Roma mas no entanto rejeitado pelo povo judeus os judeus não gostavam dos romanos porque os oprimia e não gostavam também dos publicanos que eram normalmente judeus e tinham ficado do lado de Roma por isso que Zaqueu era rejeitado desprezado por toda a sociedade judaica mas Jesus Cristo chega para mudar história ainda com relação a esse terceiro tópico destaca o seguinte Zaqueu estava ansioso para ver quem era o Senhor mas a multidão ao redor de Jesus tomava quase impossível vê-lo então ele sobe uma figueira brava um sicômoro ao chegar ao local Jesus olha para Zaqueu e pede para se hospedar em sua casa o que foi considerado pelos judeus um ato de traição na casa de Zaqueu o resultado da bondade de Jesus logo é manifesto na fala do anfitrião Jesus esquedou aos pobres metade dos meus bens e se alguma coisa tem um defraudado alguém o restitua duplicadamente a resposta de Jesus é objetiva e assertiva hoje veio a salvação a esta casa pois também este é filho de Abraão um exemplo de transformação duradoura de uma pessoa constrangida pela bondade e o perdão de Jesus veja só meus irmãos a pessoa de Zaqueu Zaqueu era a pessoa rejeitada pela sociedade desprezada por todo mundo eu tenho dito que Zaqueu ninguém convidava por culto ninguém convidava Zaqueu para ir para o churrasco participar de aniversário ninguém queria que Zaqueu estivesse junto ninguém queria ser amigo de Zaqueu porque Zaqueu era considerado como o traidor da pata de Israel tinha ficado do lado dos romanos mas no entanto Jesus chega para mudar a história no entanto Jesus chega para chamar aquelas pessoas que são rejeitadas desprezadas por todos para fazer uma nova pessoa para fazer um novo nascimento para nascer novamente e assim aconteceu na vida de Zaqueu quando Jesus agora olha para Zaqueu que estava em cima do ar ele faz o convite olha eu quero posar em tua casa eu quero ir na tua casa Zaqueu não pensou duas vezes vamos agora Jesus para nós para minha casa quando chega lá aquele Zaqueu que era rejeitado desprezado ele se converte de uma forma ele diz o seguinte ó Jesus eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e tem outra coisa se alguma pessoa der front day e tirar alguma coisa que não deveria eu vou dar quatro vezes mais sabe o que isso demonstra mudança arrependimento confissão de pecado libertação a pessoa que está santificada a pessoa que está transformada ela vai ter essa atitude que Zaqueu teve assim que teve encontro com Jesus sentiu o peso da palavra se converteu a Cristo ele mudou de comportamento de atitude tem pessoas que querem acertar Jesus mas querem continuar da mesma forma assim não houve transformação não houve libertação e se não houve tais procedimentos também não haverá salvação meu Deus do céu viu mas que Deus possa estar libertando muitos Zaqueu aí em nome de Jesus agora sim vamos para o nosso terceiro tópico e o segundo item que traz por título a mulher pega em fragante adultério João conta que os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em fragante de adultério e perguntou-lhe mestre esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam aprevejadas tu pois o que dizes na lei estava escrito que o homem adúltero e a mulher adúltera deveria ser punidos com a morte fica explícita a má intenção dos escribas e fariseus pois só apresentaram a mulher nem mesmo o marido dela é mencionado todavia Jesus não debate a respeito da lei pois ele estava interessado em resgatar a mulher ela estava em uma situação humilhante e opressiva em nome de uma falsa santidade Jesus depois de se inclinar e escrever na terra por insistência dos acusadores se levanta e responde aquele que dentro de vós está sem pecado seja o primeiro que atire e pedra contra ela Jesus mais uma vez inclina-se e volta a escrever na terra os acusadores como viviam a santidade de fachada saem desiludidos Jesus se levanta e percebendo que está a sós com a mulher então pergunta ninguém te condenou a mulher responde ninguém senhor então Jesus disse-lhe nem eu também te contendo vai e não peques mais Jesus não humilhou nem fez um longo sermão simplesmente aconselhou não peques mais a palavra de Jesus são um chamamento para uma vida de santidade meu Deus do céu viu grande é esse texto e o ensinamento também nós conhecemos bastante essa história mas para nós é interessante perceber o perdão dado por Jesus a esta mulher a sociedade não queria os religiosos não queriam e não aprovavam tanto que pegou essa mulher que estava adulterando e levou para que Jesus pudesse condená-la para que as pessoas pudessem estar aprevejando essa mulher só que você sabe que a lei dizia que quando isso acontecesse precisaria pegar os dois no ato aí fica a pergunta onde estava o homem onde estava o adulto será que era a verdade o fato ou não era a verdade como é que poderia ser aprevejado se lá só existia somente a mulher os escribas e fariseus tentando fazer com que Jesus Cristo cometesse um ato falho mas no entanto Jesus vigia e não faz a vontade dos fariseus nem dos escribas olha só meus irmãos é muito triste que eu vou falar mas é verdade até hoje tem muitos escribas e fariseus dentro do nosso meio dentro das nossas igrejas acusando todo mundo querendo que Jesus mate todo mundo querendo que Jesus destrue todo mundo querendo que Jesus acabe com todo mundo tem muitos escribas e fariseus dentro das nossas igrejas e nós precisamos estar atentos a essas pessoas porque a intenção de Jesus sempre é perdoar preste atenção Jesus Cristo sempre está atrás do homem para estar perdoando claro que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e deixar aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia nesse episódio daqui demonstra o amor de Jesus para com o pecador Jesus Cristo ama o pecador ele pode rejeitar o pecado a pessoa não aprovar o pecado e até condenar a pessoa mesmo ele amando porque a justiça de Deus também é forte Deus ele amou mas ele é justiça mesmo Deus amando o pecador por causa do pecado deste será lançado no inferno mas se o pecador se arrepende também tem direito ao perdão mesmo que a liderança não queira mesmo que a sociedade não queira mas o perdão de Jesus está para com todo mundo o exemplo desta mulher ficou para nós hoje Jesus Cristo perdoou o pecado dessa mulher que na lei de Moisés pedia para matar para pedejar mas no entanto o perdão de Jesus chega para que a mulher possa ter liberdade claro que ela não poderá viver na praia do pecado ah pastor e se ela quiser viver na praia do pecado a escolha é dela mas no entanto no céu também não vai morar a intenção da igreja hoje é mostrar para as pessoas a necessidade da salvação o que fazer para alcançar a salvação você que é jovem que está me ouvindo ou converse também com seus professores ou converse com seus alunos a necessidade do perdão de se arrepender do perdão Jesus Cristo perdoou Zaqueu Jesus Cristo perdoou a mulher adúltera e Jesus Cristo também pode perdoar a tua vida Jesus Cristo pode perdoar os teus afazeres Jesus Cristo pode perdoar as tuas atitudes basta você confessar e deixar porque estes alcançam a misericórdia do Senhor agora vamos para a nossa conclusão lembrando você das nossas camisas personalizadas você gostou desse modelo não gostou pode ficar tranquilo no final desse vídeo vou estar deixando outros modelos de camisas personalizadas para EBD nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil quem tiver interesse é só me chamar aqui no WhatsApp tá bom lembrando você também que logo após aqui já vou estar deixando a nossa dinâmica como sugestão para essa aula que você sabe né a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado lembrando também viu você que é superintendente da EBD pode ficar tranquilo em breve vamos estar lançando o nosso curso para superintendente da EBD você tem interesse deixa aqui nos comentários eu quero o curso para superintendente que eu deixo a parte no especial vamos para a nossa conclusão nesta lição nós aprendemos que não existe perfeição humana mas mediante a graça de Deus o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus o crente precisa perdoar a si mesmo ao próximo e deixar toda a raiz de amargura bem como buscar o arrependimento sincero que é a base para o caminho da santidade em outras palavras a perdão de Deus para a vossa vida a perdão de Deus para a tua família a perdão de Deus para com os pecados desde que se arrependa e deixe em nome de Jesus meu Deus do céu quer saber o seguinte você gostou dessa aula você gostou dessa lição deixa aqui nos comentários perguntar também já está inscrito no canal? não acredito não está inscrito não deixa o like não deixa o comentário assim você não me ajuda a continuar gravando esses videoaulas dá um trabalho também mas Deus tem sido fiel para conosco agradeço a você que é inscrito a você que é membro que cada vez mais o Espírito Santo o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração agora sem demora vamos para a nossa primeira dinâmica a patinou meus queridos amados irmãos sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia e você já sabe chegou o momento da nossa dinâmica da revista dos jovens já estamos na lição de número 10 que traz por título arrependimento perdão e santificação meu Deus do céu se preparei porque o alimento é forte se você é do por aqui não me conhece eu sou pastor Jamais Santos pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia sou filiado da CADEB também seja ADB para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à escola bíblica dominical a nossa famosa EBD toda semana estamos postando vídeo aulas e também dinâmicas da lição de adultos jovens juvenis adolescentes e pré-adolescentes já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento agora sem demora vamos para a nossa dinâmica aliás só um momento deixa eu apresentar o seguinte se você gostar do nosso canal você gostar dos nossos materiais fique tranquilo você agora pode ser membro do canal e assim receber todo o nosso suporte mas pastor o que é ser membro é ser um parceiro do canal estamos ofertando o maior suporte do Brasil você duvida assista esse vídeo venha ser membro do canal descomplicando a teologia toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos atendemos todas as revistas da CPAD slides videoaula vídeo com dinâmica dinâmica por escrito videochamada tarde com leitura diária da semana despertador grupo no whatsapp artigos ideias para o encerramento do trimestre ideias para apresentações certificado pdf e muito mais whatsapp ddd 73 981 41 8544 estou lhe dizendo é o maior suporte do Brasil quem tiver interesse vou estar deixando aqui meu whatsapp e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações venha acendendo o canal descomplicando antologia e receba todo o nosso suporte agora sim primeira dinâmica da lição número 10 dois jovens que traz por título arrependimento perdão e santificação veja só essa nossa primeira atividade ou nossa primeira dinâmica você já pode aplicar no início para você ver o grau de conhecimento que tem seus alunos eu tenho dito o seguinte quando você aplica essa dinâmica no início você vai saber o grau de conhecimento que tem se você aplica no final você vai saber o que aprender fica à vontade o critério é seu mas eu recomendo eu faço no início dois cartazes semelhantes a isso coloquei aqui o título bíblia sagrada depois arrependimento perdão e santificação que é o tema da nossa aula arrependimento perdão e santificação você vai precisar dividir sua turma em dois grupos grupo A e grupo B cada grupo vai precisar responder ao seguinte dar exemplos de pessoas na bíblia sagrada que se arrependeram somente que colocar aqui o exemplo pessoas que se arrependeram cite aí uma por gentileza deixa aqui nos comentários pessoas que se arrependeram você pode colocar aqui Manassés que foi o pior rei de Israel mas se arrependeu dos seus pecados você pode aqui também citar o próprio Davi se arrependeu do seu pecado e com relação a perdão pessoas que perdoaram você pode colocar tanto a questão do perdão de Deus como também o perdão ao próximo mas pastor na bíblia sagrada teve pessoas que perdoou ao próximo claro que sim olha o próprio Davi perdoou Saul por várias vezes você lembra você lembra dessa história também com relação a perdão ao próximo você pode citar Exaú que perdoou Jacó olha você estava esquecendo disso da mesma forma a santificação pessoas que santificaram a sua vida aí você pode citar Daniel os três amigos Sadraque, Mezaque Abidonego você pode também destacar aqui Samuel então tem vários exemplos da bíblia sagrada mas a dinâmica é essa você leva o cartaz semelhante a esse contido a nossa lição arrependimento perdão e santidade divide a turma em dois grupos cada grupo vai receber um cartaz desse e vai precisar dar exemplo de pessoas que se arrependeram pessoas que perdoaram e pessoas que viveram uma vida de santidade logo após isso eles vão precisar fazer a apresentação aí você pode fazer pergunta pode fazer discussão fique à vontade o critério aqui agora é seu a nossa atenção irmãos não somente é trazer algumas ideias para você que possa aplicar na sua sala de aula mas se quiser modificar fique à vontade quiser alterar fique à vontade só quer saber o seguinte você gostou dessa atividade vai fazer então já sabe se inscreve no canal ative o sininho deixa o seu like para que nós possamos continuar gravando vídeo aulas assim tá bom? e lembrando viu se você quiser essa dinâmica digitada é só você acessar o nosso site www.descomplicandantologia.com.br e vai estar lá digitada para você em nome de Jesus se você quiser adquirir nosso livro você já sabe né nosso zap está passando aqui olha é o Descomplicando na Escatologia onde eu falo do arrebatamento até novos céus nova terra se você quiser também baixe gratuitamente o nosso aplicativo do canal Descomplicando na Teologia na descrição desse vídeo tem o link para que você possa baixar gratuitamente o aplicativo e ter acesso a vários subsídios e teológicos se você quiser também você pode ser membro do canal e receber todo o nosso suporte e preste atenção viu em breve vamos lançar o nosso curso para superintendentes secretários pastores entender a gestão da IBD porque a nossa atenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado agora vamos para a nossa segunda dinâmica da lição número 10 dois jovens que traz por título arrependimento perdão e santificação veja só essa segunda atividade a nossa segunda dinâmica é para você fazer no final da sua aula você vai fazer o seguinte você vai colocar seus alunos em círculo em círculo cada um em círculo para que possa ter contato um com o outro e você vai pedir o seguinte por exemplo Maria eu quero que você escolha um aluno desse qualquer aluno que você quiser um colega seu para que você possa deixar um conselho acerca do arrependimento ou acerca do perdão e a santificação você pode falar o que você quiser escolha qualquer aluno mas você vai deixar um conselho para ele por exemplo Francisco saiba o seguinte Francisco o arrependimento se faz necessário para que nós possamos morar no céu vou deixar esse conselho para você viu beleza simplesmente isso aí Francisco vai falar olha eu vou escolher João olha só João sem santificação ninguém verá o senhor o cristão precisa se santificar beleza por exemplo agora vejo João falar aí João escolhe por exemplo assim Camila ele vai deixar um conselho para Camila com relação ao perdão o arrependimento a santificação vamos para aqueles que querem falar acerca do perdão veja só Camila você sabia que o cristão que quer morar no céu precisa perdoar as pessoas que não conseguem perdoar também não vão morar no céu viu Camila deixa esse conselho para a sua vida e assim sucessivamente eu acho fantástico a atividade assim não sei se você vai gostar porque cada pessoa tem o seu gosto ter sua atitude mas eu acho que a atividade assim você vai perceber a integração da turma o conhecimento da turma a praticidade porque se você for ver quem vai estar dando o conselho são os próprios alunos com isso eles precisam pensar o que é certo eles precisam pensar como deve ser esse conselho porque o que eles vão estar falando tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada então você vai estar colocando o aluno para falar para estar pensando e quem está recebendo também vai estar analisando o que foi dito então por isso a dinâmica é simples e prática no final da sua aula coloque os alunos em círculo diga o seguinte cada aluno vai poder escolher quem quiser olha para que possa ficar a critério deles mas que vão deixar um conselho vai escolher o aluno e vai ter que dar um conselho que pode ser acerca do arrependimento acerca do perdão e acerca da santificação porque irmãos já terão conhecimento porque já foi ministrado toda uma aula assustando essa temática com isso o conhecimento está toda na cabeça desse povo mas você precisa saber se eles aprenderam ou não mas quer saber o seguinte você vai fazer vai modificar fique à vontade a nossa atenção tão somente é trazer sugestões para você aplicar na sua turma agora quem tem feito tem gostado mas já vou agradecendo a você que é inscrito no canal você que é membro você que está no nosso curso para professor Deus te abençoe a você que compartilha nossos vídeos com o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no meu no seu coração cada vez mais e para você que não é membro vem fazer parte da família Descomplicando a Teologia a parte do Senhor e até a próxima dinâmica se Deus assim permitir e para você